Um crocodilo de quase 4 metros e meio assustou um grupo de golfista num campo de golfe no estado norte-americano da Flórida. O passeio do animal agitou o campo de golfe. Segundo os funcionários do clube, esta não é a primeira vez que um animal aparece por lá. Ele não incomoda ninguém e ninguém os incomoda. É o mascote do clube, afirmou um funcionário. Os encontros de humanos com crocodilos acontecem com frequência na Flórida, onde vive uma população de mais de um milhão de crocodilos. O maior crocodilo norte-americano capturado teria cerca de 5 metros e 30 centímetros de comprimento. O que você faria se encontrasse um animal desse na sua frente? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado por assistir, deixem um joinha, inscrevam-se no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho